Fazendo o vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Uou, 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 uou Seca aí de cima você tá nos vendo rimar Seca aí de cima nos vendo rimar DJ! Ahá! DJ! Ahá! Roda cultural, batalha do peito E o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do peito E o que vocês querem ver? Sangue! Ya, ya, satisfação Batalha do taque que não se compara Não sabia que eu ia trombar o Agustin Carrara Fui improvisado, sei pra caralho Porque o táxi dele foi roubado Tá de marola, se até que eu chamo meu Carrara táxi Pra você ir lá embora, porra Você tomar um Power Freestyle Um corpo quadrado e não a caixa de Delphale Isso daqui é decorada Mas você quer mandar felizmente Você não arruma nada O verso que agora é belo Fala que tem um táxi Vai ver um Hot Wheels amarelo Aê, Hot Wheels amarelo Não é bacalho O verso pode ser belo Mas tá feio pra caralho Porra! É Hot Wheels, você não viu? Então não tenta parar Você que é belo A rima é dolorosa Você tem menos força do que a Graciano Barbosa Aê! Seu cabaço Quando você vai transar Ela te leva no braço Nada mesmo Mano, você tá ligado que eu vou fazendo transceder Agora eu vou fazendo uma rima que é no deboche Ela me leva no braço Quem te leva no braço é Orochi Nossa, não ganhou o grito Mano, você tá se achando bonito Mas na moral, essa aqui é a levada Você tá mandando várias decoradas Eu tô mandando decorada Tu não manda ataque Não tem como dar resposta Pra um M de tão bosta Aí cê tá ligado Você tá fudido Com touca, bochecha, feio Parece até contigo Quer me zoar? Da doce, ó A camisa parece pano de prato da minha avó Aê! Essa aqui é a treta Pano de prato tu usa pra limpar tua punheta Aê! O,ô,ô,ô,ô! Cê quer gastar minha camisa? Agora eu te causo dor Vem pra camisa igual um papel de ligue campe department Ai! Tá ligado até segunda? Essa camisa tua avó passou foi na bunda Na moral, vai ser o cavaro ein cênico Fiscal de papel higiênico Na moral, esse MC O vô dele vai cagar e fala Quê que você tá fazendo aqui? Quê que você tá fazendo aqui? Você é um doitoro Fiscal de papel higiênico Melhor que ser fiscal de rolla Aí! Já você é E eu vou na fé, por isso que o Mike não pega a honra mulher Mano, tá ligado no abuso, nem precisava usar mesmo, porque sua canela tá russa Você tá vendo, meu mano, que eu tô rimando, tá casando e transando Malagueta aqui tá te batendo, tu não tá vendo, mas eu tô aqui flipando Yeah, 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 um enxavoso, meia na canela Colei em São Gonçalo pra pegar sua prima cadela Essa aqui é levada, quer falar de canela, mas sua canela é raspada Pegando minha prima, ela tem namorado, eu acho que o namorado também mete nela Tá beijando a boca igual o do primeiro round, você é ele, o samurai, faz a tropa dos tabela Não ganhou grito de novo, e sinceramente você é um baba-ovo A esse agora sai ofendido, sua prima tinha um namorado, até cê pega ele escondido Pegando a prima, eu faço uma rima, vamos proceder Na verdade não, você corta pros dois lados, pegou minha prima com a condição dele te comer E você vira meu fã, conto pros dois lados, um pra sua prima, outro pra sua irmã O verso vai além, e se bobear eu pego sua mãe também Mas eu que tô decorado e tu não pega minha mãe Cê vê que me acompanha, aqui sua rima cai Na verdade você não pega minha mãe Cê vai lá em casa, pula, e quem tá na janela é o meu pai E agora é o strike Tá ligado que agora é o strike Eu vou fazendo rap representando o Tupac Na moral cê falou que eu não pego sua mãe Porque eu cheguei na sua casa e cê falou, benção Mike Rapaziada Barulho pra primeira batalha da segunda fase Managueta, Mike, Mike, Managueta, certo? Barulho que nessa batalha preferiu a rim e o freestyle do Mike MC, Managueta Pra confirmar, Managueta Mike Mike, Mara, essa é o final, certo? Que ela explica que ela...